Neste vídeo, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz, em janeiro de 1960, falando sobre as doenças dos pregadores. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O desejo de ganhar simpatia e popularidade é comum entre os homens. Creio ser natural e honroso esse desejo, desde que se alcance pela ordem natural das coisas. Entretanto, adquirido artificialmente, torna-se prejudicial e indesejável. A doença dos pregadores se manifesta de várias maneiras e são muitos os seus sintomas. Tanto o persegue o elemento culto, como o indulto, não faz acepção. Vejamos alguns dos seus sintomas. Brincadeiras na hora do culto para fazer rir o auditório, piadas, frases filosóficas, sermões copiados e adjetivos sonoros. Tudo, enfim, para agradar os ouvintes e adquirir cartaz, de maneira que muitos pregadores, ao término do culto, vão à porta do templo para receber dos seus ouvintes meus parabéns. A igreja do Senhor não é uma academia de letras nem corpo docente de uma universidade. Ela é, antes de tudo, um lugar de refúgio para as almas cansadas, onde o viajante pode descansar das suas fadigas através de palavras repassadas do amor de Deus por aqueles que foram chamados para o serviço. Para que os crentes se imunizassem dessa doença, Paulo escreveu, A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, de homens, mas em demonstração do poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5 A fase mais aguda desta doença é quando o componente se presta a falar mal de seu colega de ministério, apresentando defeitos, muitos dos quais ele é portador. Creio ser uma necessidade o pregador ser simpático e amigo de todos, mas não baseado no que acima foi dito, evitando, assim, as tristezas e a falta de confiança do seu amigo e colega. O pior de tudo é que a maioria dos portadores dessa doença não combatem o pecado, chegam mesmo a dizer com orgulho, Tenho trabalhado em várias igrejas e nunca disciplinei um membro. Será que isso aconteceu porque não havia necessidade? Não, aconteceu para se tornar persona grata aos seus ouvintes, como nos dias de Amós que diziam, Profetiza para nós coisas agradáveis. Mas o pregador que tem saúde espiritual diferente, não se deixa levar por essas coisas e sempre está pronto a dizer, Assim diz o Senhor. Obreiros há que ocupam o púlpito para fazer rir o auditório com certas ilustrações do arco da velha, parecendo mais artistas de palco do que pregador do evangelho. Com imitações, imitam tudo, menos um obreiro do Senhor. Não adianta usar escudo de bronze. Outros há que não se satisfazem com cinco ou dez minutos quando lhe é dada a oportunidade e tomam todo o tempo trazendo destarte a aborrecimento. Que Deus nos imunize contra essas enfermidades e nos faça sábios para o seu trabalho, tomando o conselho de sua palavra que diz, Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios tolos. Não precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Eclesiastes 5, 1 e 2. Amém. Eclesiastes 5, 1 e 2. Amém. Eclesiastes 5, 1 e 2. Amém.